Caralho! Asunizou, que arregirou, eu vou poder entre os dois. Fico em Vida, Vida! Fica o que nós escolhemos lá do meu mundo! E os caras занимam mais prazer! Fico com a cruz de Fico! Vamos ao Registro! Abertura 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 Que faz? Que faz? Quem fala isso? Vamos lá. orte зд Kong! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL